Música Conversando com as pessoas, eu fiquei muito preocupado perguntando o que elas estavam achando da CPI, se estavam acompanhando muita gente deixou de acompanhar porque viu atrocidades, festival de horrores aqui com agressividade, de respeito entre colegas mas o que eu fiquei preocupado foi a colocação de algumas pessoas que disseram o seguinte eu quero ver briga, eu fico ali, deixo ligado para ver confusão mesmo para ver um atacando o outro, é um big brother que virou isso aqui, isso é perigoso porque os ânimos estão muito acirrados, são os extremos de um lado e extremos de outro nós precisamos trilhar o caminho com serenidade, com razão para a gente conseguir fazer com que essa CPI traga realmente elementos importantes nas três esferas de governo, para investigar ações e omissões do governo federal concordo plenamente, tanto é que no meu requerimento, o segundo que deu origem a essa CPI eu coloco isso também, mas rastrear os bilhões de reais que foram enviados a estados e municípios que inclusive esse assunto consórcio nordeste está cada vez mais no imaginário das pessoas de norte a sul do país, de leste a oeste e coincidências ou não nós temos dois ministros, dois ex-ministros de estado, de governos anteriores que de uma forma ou de outra tem relação com esse processo escandaloso a gente precisa olhar para o nordeste para esse caso que para mim é um símbolo nacional de corrupção na pandemia e a gente tem que investigar tudo governo federal, estados e municípios e aí e aí e aí O que é isso?